Estamos no mês de dezembro, que maravilha! Dezembro combina com Natal, presente, mas não se esqueça que o melhor presente que você pode dar para si mesma é se prevenir contra o câncer de mama. Se ame, se toque! Câncer de mama acontece, aconteceu comigo e pode acontecer com você também. Fique alerta, se toque o diagnóstico precoce. Salve vidas!